Senhora Presidenta, senhores e senhoras, não é com satisfação que quase um ano depois do assassinato covarde de Marielle Franco e de Anderson, nós ocupamos essa tribuna para dizer que chegam aos assassinos porque demorou muito para isso, porque nós não gostaríamos que Marielle tivesse sido assassinada como muitas das pessoas deste Brasil, mas agora que nós sabemos que há um suspeito vizinho de Bolsonaro, Rony Lessa, policial militar reformado, como suspeito de 13 tiros que destruíram o corpo, a cabeça de Marielle Franco, a vida, é preciso saber quem mandou matar. E as conexões da família Bolsonaro com as milícias deve ser motivo de uma CPI. É preciso instalar neste parlamento a CPI das milícias. É preciso que hoje no Senado Federal abra-se um inquérito, uma investigação sobre esse senador Flávio Bolsonaro. É preciso que aqui nesta casa tenhamos a coragem de defender a vida e os parlamentares ou estarão ao lado das milícias. É preciso responder com celeridade. E desta tribuna eu solicito as Nações Unidas, a Anistia Internacional e a OEA que acompanhem essas investigações, porque há indícios e digo com a responsabilidade do meu mandato de envolvimento de altos representantes políticos do Brasil com o crime organizado no Rio de Janeiro e no nosso país, utilizando o crime para a ação política. Marielle segue na nossa luta!